Nos anos 60 Eu com a viola e um gringo sequestrador Um traficante, um político importante Um paralítico, ambulante, dois amantes Um cobertor, um libanês só de turbante Um português, um amulato, um índio de terra Um gravato e gravador Um realesco, um gato no lugar de um periquito Um pai de santo, um filho rico, um camelô Oi nós, tudo junto, carro da polícia Eu com a viola no carro da polícia Oi nós, tudo junto, carro da polícia Eu com a viola no carro da polícia Eu com a viola e um escritor espatriado Um delegado, um travesti, contrabandista Um japonês, araquilista, um jornalista pareado Um estudante de direito da extrema Que contesta pro sistema Com o depo, um atropelado Um seu vernado com uma pipa na goleira Um juiz, um fiscal de feira Um eleito nomeado Oi nós, tudo junto, no carro da polícia Eu com a viola no carro da polícia Oi nós, tudo junto, no carro da polícia Eu com a viola no carro da polícia Eu com a viola, o ar de um padre francês Um ranca-rabo com um cabo e dois meganha Três privetes, uma piranha Com a carteira de um freguês Uma parteira, uma mulher de nove meses Que não sabia onde é que foi Como é que foi, quem foi que fez Oi nós, tudo junto, no carro da polícia Eu com a viola no carro da polícia Oi nós, tudo junto, no carro da polícia Eu com a viola, o ar de um carro da polícia Eu com a viola, um nazista, um judeu Um turista que se perdeu Um feminista que meteu a mão na cara Da mulher que desquiveu Um passarinho, um cardeal, um esquiveu Prêmio Nobel e a hidratel que transmitiu carnaval Um colunista social, um milionário fazendeiro Um artineiro e um líder sindical Um macaquinho com uma caneca de esgola E um cego vendendo dólar pelo câmbio oficial Nós tudo junto, no carro da polícia Eu com a viola, no carro da polícia Oi nós tudo junto, no carro da polícia Eu com a viola, no carro da polícia Nós tudo junto, no carro da polícia Eu com a viola, no carro da polícia Oi nós tudo junto, no carro da polícia Eu com a viola, no carro da polícia Nós tudo junto no carro da polícia Eu vou violar no carro da polícia Nós tudo junto no carro da polícia